Você se chama Maria, a sua mãe não é a Camila, falsificou o teste de DNA. E olha o meu pai, mãe. Não fica assim. Meu Deus do céu. Vanessa, vai pra onde, Valença? Preciso ir embora, eu não posso ficar aqui. A gente acabou de sair de casa, né, pra tentar encontrar a Maria, né, gente? Vanessa, que na verdade é a Ana Vanessa, que é a Maria. Mas o que aconteceu? Não deu tempo da gente absorver o que aconteceu. Porque a gente não pode jogar fora um ano, mais ou menos, que a gente teve, né, de relacionamento em família. Por esse acontecimento, eu sei que... Acabou que agora ela é como se fosse parte da família. Não tem como negar. Fica muito complicado. Gente, já tentei acalmar o Júlio, o Júlio... E a gente não pode deixar ela sair assim na rua, gente. O Júlio tá abatido. A gente não pode deixar ela ir sem terminar de conversar com a gente, explicar melhor. Porque a gente quer também terminar de entender o lado dela. O que aconteceu, deixar ela se explicar. Porque a gente não tava preparado pra ouvir o que ela falou. A gente não deixou ela se explicar, coitada. Ela tentou, mas assim, a dor acho que foi maior, sabe? Porque é muito complicado. Por mais que ela não seja minha irmã de verdade, ela vai acabar sempre sendo. Porque... A gente vai ganhar amanhã. A gente vai ganhar amanhã. A gente vai ganhar amanhã. Vanessa. Vanessa. Vanessa, Maria, não sei. Entra no carro. Maria, entra no carro. Maria, entra no carro. Por que você não pode entrar? Ela vai entrar no carro. Por que você não vai ganhar amanhã? Maria, entra no carro. Entra no carro, Maria. A gente tem que conversar com a família. Entra no carro. Você é a parte da família. Sim. Eu não vou entrar no carro. Não, a gente tem que... Maria, a gente tem que conversar. O quê? Vocês que estavam na... A mafiosa que estava com o gangue era ela. Agora a gente... Por favor, Raio. Maria, entra no carro. Por favor. Não, é sério que eu falo. Eu não posso, gente. Meta a gente do quê, Maria? Maria. É você que estava junto com a família. Não, Maria. Entra no carro, Maria. A gente tem que conversar. A gente tem que conversar. Vanessa. Não sei se é Maria, se é Vanessa. A gente vai conversar. A gente vai para um lugar público. A gente vai conversar. A gente tem que se falar. A gente tem que se entender. E a gente faria mal para ela. Nunca. Nunca. A gente não pode terminar isso que a gente viveu assim. Não, não para. Por favor. Entra. Mãe, manda ela entrar. Maria. Entra, Maria. Maria, por favor. Maria, por favor, Maria. E respeita o amor e o carinho que a gente teve com vocês esse um ano. Você na nossa casa. E respeita, pelo amor de Deus. Tudo bem. Tudo bom. Entra por aqui, Maria. Você quer passar por uma espécie de pesadelo, gente. Gente, não precisa disso. Precisa. A gente não vai terminar nada assim. A gente vai não lidar e a gente vai conversar. A gente vai se entender. Tá bom? Chegamos aqui no restaurante. Sim, para conversar, para entender direito o que aconteceu. Porque eu acho que vou me sentando. Porque eu acho que é isso. A gente tem um relacionamento de um ano como família. E esse restaurante pode terminar assim, né? É, não é um dia, né, Vanessa? Vanessa, Maria. Não é um dia, dois dias, três dias, né? É um ano, né? É um ano. Me relacionando como pai e filho, como irmão, como madrasta. E eu acho que para sempre, assim, eu não sei pelo seu lado, né? Mas para mim, você sempre vai ser minha irmã. É, para mim também. A gente vai continuar se tratando como uma filha. Agora uma filha de consideração. Mas não vai mudar nada. Porque nesse um ano a gente adquiriu amor. E assim, você ainda está com a guarda um pouco alta, né? Então você pode baixar a guarda. A gente não está aqui para fazer nada. A gente só quer esclarecer o que aconteceu e entender o seu lado, né? Que a gente já... Porque no momento que você falou aí na sala, não deu pra entender ele. Eu já ia te chamar de novo de Vanessa, né? Eu acredito que a gente foi um pouco lesados. Fomos lesados, né? Foi um vez. Ela também foi. Ela foi a maior lesada, né? E eu entendo isso da parte dela. E eu entendo o fato de quando ela teve a oportunidade, ela falou a verdade para a gente. E isso contou muito, entendeu? É... Eu estou muito envergonhada. De verdade. Não precisa ficar envergonhada. Eu estou muito envergonhada. Eu acho que todo mundo entendeu o que aconteceu. Eu não imaginava que vocês iam me trazer aqui para conversar. Depois de tudo que eu fiz. Mas eu sei que não foi, tipo... Não foi por mal, sabe? Eu estava sendo praticamente obrigada a fazer isso com vocês. E depois eu acabei me apegando a vocês também. Tipo, a gente virou uma família. A gente virou uma família. É por isso que a gente veio aqui. Fez questão de vir a pensar nisso. Porque são coisas que acontecem com a gente e não dá nem para entender, né? Não, não. Porque quando que... Qual a possibilidade de isso acontecer, gente? Chegar uma pessoa e falar que faz parte da família. E depois, na verdade, não ser. Mas a gente está aqui para resolver. Porque é um ano, gente. Um ano é muita coisa. Sim. Naquele momento ali parece que o meu ano caiu, sabe? Porque... Eu falei, meu Deus. Porque meu pai comprou uma outra casa. Sabe? Que era para a Vanessa, para a Maria ter um quarto. Então, gente, tem uma outra casa que meu pai comprou. Foi dinheiro. É um quarto. Uma arquiteta fazendo um quarto para a Vanessa. Pensando no gosto dela. Então, realmente, gente, machucam. Assim, na verdade, Vanessa, vai ser muito difícil de chamar de Maria. Vai ficar meio confuso. Eu vou... É, porque eu vou sempre falar Vanessa. Vocês, depois de tudo que eu fiz, vocês querem ainda continuar com o contato comigo? Mas, claro. Com certeza. Como eu falei, você vai continuar sendo a minha filha de conservação. É claro que, assim, não é a mesma coisa porque você tem uma família. Sim. E a gente entende isso agora. O porquê que, às vezes, você ficava muito tempo fora. Eles até perguntavam. Ai, cadê a Vanessa? Cadê a Vanessa? Cadê a Vanessa? Mas é porque ela também tem uma família. Eu quero deixar bem claro, inclusive, para você, Maria, que você vai continuar com acesso total lá em casa, o dia que você quiser vir, o dia que você quiser dormir. Você pode pegar suas roupas lá, que tudo que nós te demos foi com amor, é seu. Mas você pode deixar alguma coisa lá em casa. Vocês não querem que seja de volta para vocês? Não, de forma nenhuma. Inclusive, você pode até deixar algumas coisas lá para quando você quiser dormir lá. Se você quiser, se você quer manter contato com a gente, na verdade, né, pai? Mas, assim, eu ia sentir muito se ela não... Porque a gente pegou isso, né, amor? Eu também. Eu fiquei com vocês um ano. Assim, a Lohane, eu acredito também... Eu não considero você como minha irmã. Vanessa, eu acredito que a Lohane vai sentir muito porque ela já te tinha como uma irmã. Como ela não tem nenhuma irmã... Eu acredito que todas as brigas de irmãs, que é normal o irmão brigar. Ela briga com o Rian. Mas, assim, olha só, gente. Eu acredito que eu nunca errei na minha tese. Sabe? Eu fiquei chateada por não ter feito de novo o exame de DNA. Se tivéssemos feito, não teria chegado onde chegou. Por quê? Chegaria ao ponto... Eu acho que era para acontecer. Eu acho que era para acontecer. Para a gente pegar esse vírgula. Para a gente continuar. Eles estavam me chantageando, os bandidos. Eles estavam me obrigando. Ela era lá, a maior vítima. E ameaçando a minha família verdadeira. Eu até peço para vocês comentarem aqui o que vocês acham da sua ação. Porque a gente está gravando exatamente por isso. Porque tudo que acontece aqui com a gente, e a gente mostra para vocês, a gente também quer a opinião deles. Sim, e eu quero que vocês também... Então, eu fiquei triste até com eles também, né? Isso tudo está acontecendo. Só saber o que vocês acham. Se vocês acham que é o certo a gente continuar o contato com a Maria. Ou se não, comenta aqui que a gente vai estar lendo os comentários de vocês. Olha, gente... E vocês são a nossa família também. Eu queria muito que vocês usassem os comentários também para dar força à Maria. Para receber. Porque hoje morreu a Vanessa, né? Olha, mas assim, eu acredito que ainda vou continuar chamando vocês de Vanessa. Porque assim, a gente... Até processar vai ser difícil. É porque eu posso ir embora, gente. Não, não. A gente não quer isso de forma alguma. É o que eu estou falando para ele. Vocês coloquem nos comentários bastante força. Para receber a Maria da família, porque... Assim, Júlio, você está sendo bem generoso. Eu te entendo do teu lado. Mas, Júlio, eu acredito que você está sendo muito generoso. Porque assim, ela é envolvida numa mentira. E a gente é envolvida... Poxa, estávamos lá nos Estados Unidos invadindo a nossa casa. Mas você tem que pensar o que ela falou, que a gente é vindo também. Ela disse que ela deixou de falar um monte de coisa. Ela mentiu muitas vezes para eles. Correndo até risco. Porque não queria que eles discutissem coisas da gente, entendeu? E eu acho que se ela for embora assim... Porque, se vocês repararem, quando eles invadiram aqui, eles não levaram nada. Nossa casa. É, quando eles invadiram a nossa casa. Ela falou que eles estavam procurando o cofre da família. Sim. E eu não tinha falado nada. Até porque eu não tenho cofre da casa. Então, por isso que eles foram lá, bagunçaram tudo e não encontraram nada. Porque a Vanessa estava ali, de certa forma, mesmo estando errada, protegendo a gente. E agora, como é que vai ficar a questão da nossa casa? A questão do testamento, que você já incluiu ela no nosso testamento? Isso é o de menos. O que eu queria falar. Se ela for embora da nossa vida, acho que todo mundo vai se oferir. A Luhani, que já estava saindo mais com ela. Que já estava se acostumando mais a ter uma irmã. Eu também. Eu acho que até o Rian, né? Até você, né? Então, eu acho que a melhor coisa é a gente continuar esse vírgula. Eu acho que se você quiser. Eu quero. Eu gosto muito de vocês. Vocês são minha família. Gente, coloquem aí nos comentários. Porque vocês são os nossos olhos. Vocês sentem como nós, né? E coloquem aí se... O que vocês fariam também, né? Porque, assim, realmente, eu estou aqui sem saber. Eu também quero que você fale com a Camila, sabia? Eu quero. Eu preciso. Será? Eu tenho essa dúvida, sabe? Eu acho que agora a gente reformula tudo. Aceitar a Maria. E é por isso que ela causava tanta intriga. Ela queria o dinheiro. Ela queria tudo. Na verdade, não por ela, né? Mas ela tentava fazer intriga. Mas como ela chegou até você? Como é que foi? Então, pelo que eu entendi, é porque eles precisavam de uma pessoa. Para falar que era a filha do meu pai, entendeu? Eles acharam ela e coagiram ela. E ela não tinha a escolha. Porque a família dela estava em risco. Se não fosse ela, ia ser a outra pessoa, entendeu? Mas ainda bem que foi ela que tentou ajudar a gente. Então, Maria. É até difícil, né? Falar a Maria. É, gente. Talvez em alguns vídeos a gente ainda chama de Vanessa. Porque é o impulso, né, mãe? É o impulso. Tipo assim, eu sei que ela tem outra família. Mas como eu falei, ela é uma filha de consideração. Às vezes eu vou chamar de filha. Às vezes eu vou até brincar com ela. Então, era por isso que você estava a vários pedidos. Ia embora do nada. Arrumava confusão do nada. Criava uma situação do nada. Exigindo telefone. Exigindo milhares de coisas para o seu pai. Agora está explicado, né? Tanta confusão por nada. Na verdade, tem uma explicação, né? Mas o que a gente queria falar aqui... Foi muito bom essa conversa, né? Porque a gente esclareceu muitas coisas. E a gente vai dizer que a gente não vai te abandonar. A gente vai seguir em frente com tudo. Do mesmo jeito, né? Como se a gente... É claro que não vai ser igual. Porque agora a gente entende. Que você tem uma família. Ela tem mãe, tem mãe. Mas eu nunca faria nenhum mal para você. Sim. Porque eu gosto muito de você. Não, a gente acredita. Porque na primeira chance você contou a verdade. Você poderia simplesmente sumir. Né? Ela poderia simplesmente sumir. E aí deixar a gente mais preocupada. Sim. Mas ela veio aqui e falou tudo. Então eu quero que você saiba que a gente não vai te abandonar. E se sinta amada pela família Oliveira. E se sinta parte da família Oliveira que você vai continuar sendo... Não é mais a Vanessa. Mas vai continuar sendo a Maria Oliveira. E em alguns momentos a gente vai continuar chamando ela de Vanessa. Não tem como. Vanessa, não vai ter jeito. Mas vocês aí estão vendo que ela é Maria. Se chama Maria. Sim. A mãe dela não é Camila. Aquele incidente que se fala que aconteceu. A gente estava nos Estados Unidos. Invadiram a nossa casa. A gente não tinha resolvido o que era. A gente entendeu que invadiram. A gente falou com a polícia. Mas ninguém soube entender. Tipo, por que alguém reviraria a nossa casa e não levaria a nada? Não faz sentido, né? Esse todo é um motivo. Por que reviraram. Mas enfim. Eu acho que já ficou tudo explicado, né? Sim. E então... É isso, né? A gente continua a nossa vida. Agora recebendo a Maria. E eu acho que é isso. A gente vai ter um tempo pra processar. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês fariam. Deixa a força pra gente também. A decisão certa também, né? Sim. Deixa muita força pra gente aí. Que a gente vai precisar na mão. Então é isso. Vamos continuar aqui conversando mais em off. E eu creio que tá tudo resolvido, né? Obrigada, gente. Tem que me compreender. E aí Obrigado.